Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Deixa eu colocar aqui o nosso tema de hoje. Não acredito no meu potencial. Deixa eu colocar aqui. Será? Vamos chegando, galera. Será que esse negócio... Boa noite de terapia é pra mim, pra mim, interrogação. Sejam todos bem-vindos. Olá! Tema da nossa live de hoje, da nossa live aula. Eu sou o professor Edjasto. Tema de hoje, não acredito no meu potencial. Será que esse negócio de terapia é pra mim? Professor Edjasto, por que você decidiu trazer esse tema? Galera, eu venho me deparando nesses anos de... Oi, Cris! Eu venho me deparando nesses anos como professor, tanto na área de terapias, como na área de estética, com pessoas maravilhosas, que de repente, por uma insegurança, vamos se dizer assim, elas acabam não vivendo o seu pleno potencial, né? Então, qual é o maior problema de você não acreditar no seu potencial, né? Qual é o maior problema de você que tá aí me acompanhando agora? Você que já é uma terapeuta, você que é um esteticista, é uma profissional da saúde, ou você que pretende entrar nesse mercado de terapias, qual é o grande problema de você não acreditar no seu potencial? Ou, de repente, você que tem um relacionamento e você não acredita no seu potencial. Qual é o grande problema, né? Esse é um assunto extremamente sério, porque eu vejo pessoas, muitas vezes, extremamente competentes, pessoas, muitas vezes, estudiosas, pessoas que gostam de trabalhar, que gostam de ajudar, mas elas acabam não progredindo. Por quê? Porque não acreditam no seu potencial. Lembrando que essa live de hoje, ela faz parte da nossa jornada da Terapeuta Sem Fronteiras, onde nós vamos ter aulas especiais no dia 25, 26 e 27. Dia 25, eu vou ensinar uma das técnicas mais poderosas da terapia P2E. Dia 26, eu vou ensinar os três arquétipos principais pra você atrair a assistida certa pra você. E dia 27, eu vou ensinar como é que uma terapeuta pode ganhar mil reais de uma semana. Professor Edias, como é que eu faço pra me inscrever? O evento é 100% online e gratuito pra você. Pra você que tá no Instagram, você vai clicar no link da bio e vai fazer a sua inscrição. Pra você que tá no nosso canal do YouTube, você vai clicar na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Então, anota aí. Lembrando que nessas duas semanas, nós estamos com live todos os dias às 20 horas, né? Então, quarta, quinta, sexta. E na semana que vem, aula, live todos os dias. Fora as lives, as aulas especiais no dia 25, 26 e 27. Então, não acredito no meu potencial. Será que esse negócio de terapia é pra mim, né? Qual é o grande problema de você não acreditar no seu potencial? Primeiro, quando a gente não acredita no nosso potencial, a gente tem um sentimento de inferioridade. Anota aí. Então, quando você não acredita no seu potencial, você tem dúvidas, você passa a ter um sentimento de inferioridade. E quando a pessoa tem um sentimento de inferioridade, muitas vezes, ela passa a aceitar qualquer coisa nessa vida, tá? Anota, porque isso é importante. Então, ó, cara, não acredito no meu potencial. Será que esse negócio de terapia é pra mim? E eu tô trazendo aqui um exemplo dentro da terapia, porque eu converso com terapeutas. Essa daqui é uma conversa, um bate-papo de terapeuta. Agora, se a pessoa não acredita no seu potencial, se de repente você vem passando por isso, se você quiser colocar aí nos comentários, seja aqui no Instagram, no YouTube, eu vou ficar grato. Se você não acredita no seu potencial, você acaba desenvolvendo um sentimento de inferioridade. E quando você passa a desenvolver esse sentimento de inferioridade, vem um outro sentimento. Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sou boa o suficiente? Galera, eu uso muito no feminino, porque praticamente 99% das minhas alunas são mulheres, tá bom? Então, homens não fiquem ofendidos. Então, será que eu sou boa o suficiente? Não é? Porque quando você não acredita no seu potencial, vem um sentimento de inferioridade. E aí você se questiona. Será que eu sou boa o suficiente? E quando vem essa dúvida, você passa a aceitar migalhas. Se a gente olhar para a parte profissional, uma terapeuta, uma profissional da saúde, uma esteticista, né? Que não acredita no seu potencial, é aquela terapeuta, muitas vezes, que vai trabalhar de graça. É aquela terapeuta, muitas vezes, que vai trabalhar de graça. Ah, é aquela profissional que ela não sabe colocar um valor no seu serviço. E olha, eu já transformei a vida de muitas profissionais assim. É uma profissional que ela não consegue falar o valor do seu serviço. Você que tá aí, já passou por isso? Você passa por isso, muitas vezes, de não saber cobrar? Não tô falando, gente, cobrar mais do que vale. Eu tô falando cobrar algo justo pra que você seja uma terapeuta bem-sucedida. Uma terapeuta sem fronteiras. E quando eu falo que você tem que ser uma terapeuta bem-sucedida, uma terapeuta sem fronteiras, eu não tô falando aqui de você trabalhar 18 horas por dia, só fazer isso da vida. Não, eu tô falando de você ter uma agenda digna, ganhar o suficiente, viver bem, poder ter grana pra pagar academia, ter grana pra pagar um plano de saúde. É disso que eu tô falando, né? Tô falando nada do além, né? Então, isso é importante. Então, quando você não acredita no seu potencial, e aí você pergunta, será que esse negócio de terapia é pra mim? Vem um sentimento de inferioridade. Quando vem um sentimento de inferioridade, vem um questionamento. Será que eu sou boa o suficiente? Na sequência, você passa a aceitar migalhas. E aí? E aí que muitas vezes você passa a desvalorizar o seu serviço, você passa a desvalorizar o seu atendimento. E agora você, nessa nossa conversa, você passa a entender por que muitas vezes profissionais que não tem a mesma competência que você tem, os mesmos conhecimentos que você tem, tem um tíquete médio maior do que o seu. E tá numa condição, muitas vezes, financeira melhor do que a sua. Você passa a entender nessa nossa conversa. E muitas vezes, deixa eu falar aqui pra você, não fique chateado comigo, não chateada comigo. Muitas vezes, isso é inconsciente. Muitas vezes, quando eu falo desse tema aqui, a pessoa fala, não, esse professor Edjasto aí tá maluco. Aí quando ela deita na caminha dela, ela começa a refletir e fala, cara, não é que ele tem razão? Olha só, de repente eu não cobro o preço que vale? Boa noite, Délia! Boa noite a todo mundo! De repente eu não cobro o preço que vale o meu serviço, porque eu aceito migalhas, porque eu acredito que eu não sou boa o suficiente, a partir de um sentimento de inferioridade. Por quê? Porque eu não acredito no meu potencial. Já já eu vou falar pra você, de onde vem esse não acreditar no seu potencial. De onde vem, né? De onde vem essa falta de confiança? De onde vem essa falta de confiança? Porque se você não acredita no seu potencial, você concorda que é uma falta de confiança? É uma falta de credibilidade sua para com você mesma, né? De onde vem isso? Isso vem das sombras emocionais do passado. Isso é muito louco. Isso vem das sombras emocionais do passado. O que são sombras emocionais do passado? São prisões invisíveis que não deixam você viver o seu pleno potencial profissional. Principalmente se você é uma terapeuta que investe no seu estudo, investe na sua carreira, investe na sua sala e a coisa não acontece pra você. É uma prisão invisível, né? Que impede você de alcançar o seu potencial, aquilo que é de merecimento seu. Você já vai entender. Então, olha lá. Nós temos cinco arquétipos principais. Quantos? Cinco arquétipos principais. Arquétipos são figuras de linguagem. Fica mais fácil essa conversação. Nós temos pessoas que têm características do elemento fogo. Nós temos pessoas que têm características do elemento terra. Nós temos pessoas que têm características do elemento metal. Pessoas que têm características do elemento água e pessoas que têm características do elemento madeira. Aqui eu estou falando dos cinco estados emocionais da medicina ancestral oriental onde nós fundamentamos a terapia P2E. O que é a terapia P2E? É a terapia do psicoenergético emocional. O psico é a relação entre o yin e o yang, o equilíbrio entre a sua visão de mundo. Se você é uma pessoa mais yin, não tem problema nenhum você ser mais introspectiva. Se você é uma pessoa mais yin, também não há problema nenhum você ser mais extrovertido, extrovertida. O que não pode acontecer é um desequilíbrio. Uma pessoa em ficar muito interna, que aí a vida passa, é aquela pessoa que pensa, 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 pensa. Está tudo aqui, mas ela não toma decisão. A vida está passando. A pessoa yang, se ela entrar em desequilíbrio e ficar muito yang, ela faz sem pensar. Isso também não é inteligente. Então a gente tem que buscar primeiro o pilar na terapia P2E. É o psico. A gente equilibra o psico. As visões de mundo, o yin e o yang, o meu yin e o meu yang têm que estar em equilíbrio. Já vou esclarecer aqui porque eu ando recebendo bastante essa pergunta. Professor, essa história do yin e do yang tem alguma coisa a ver com religião? Não, não tem nada a ver com religião, tá bom, gente? Esse é o primeiro pilar da medicina ancestral oriental. Quando a gente fala de energético, a gente está falando disso daqui, que é o primeiro E da terapia P2E. Energético tem a ver com a energia que flui pelos meridianos. O que são meridianos? Caminhos de energia, por onde flui a energia. Se a pessoa tiver um bloqueio de energia, uma estagnação de energia, vai ter excesso de energia num lugar e falta em outro. Isso não é bom. É bom sempre a energia estar fluindo. Deixa eu te dar um exemplo. Muitas vezes, o intestino da pessoa fica lento e aí ela fica com dor de cabeça. Testino lento, pouca energia no intestino, dor de cabeça, excesso de energia na cabeça. O que a gente faz na terapia P2E com uma das ferramentas que nós temos? Inclusive eu vou ensinar ela um dos despertares da autocura eu vou ensinar na nossa Semana da Terapeuta Sem Fronteiras no dia 25, tá bom? Que é o despertar da autocura pra você fazer um cateterismo energético. Essa ferramenta você pode utilizar tanto no atendimento presencial como online. Então você já entendeu o que é o energético. Quando eu falo do segundo E da terapia P2E, eu tô falando do emocional, desses cinco estados emocionais. Então, boa noite! Então você pode ser uma pessoa com a característica mais fogo. Uma pessoa com característica mais fogo ela veio nesse plano pra transformar, pra trazer alegria. É aquela pessoa que chega no ambiente e ela contagia esse ambiente. É aquela pessoa que você fala nossa, essa pessoa parece que traz alegria. você conhece alguém assim? Aí nós temos uma pessoa com característica mais terra. É uma pessoa que trabalha mais em cima da organização e planejamento. É aquela pessoa, muitas vezes, que entra na sua casa e em poucos minutos ela consegue deixar a tua casa em ordem. Ela consegue planejar, ela consegue organizar. É uma pessoa característica do elemento terra. Aí nós temos uma pessoa com característica mais metal. Mais mental. É aquela pessoa mais estrategista. O elemento metal é o mais inteligente, tá? E aí nós temos uma pessoa com a característica água, mais água, que é a pessoa mais cuidadosa e com grande capacidade de adaptação. E nós temos as pessoas do elemento madeira com a característica mais madeira que é uma pessoa mais motivada. É aquela pessoa que leva motivação. E aí tudo bem, né? O que é a sombra emocional do passado? É quando a pessoa não está vivendo na sua característica principal, na luz do seu elemento. É quando a pessoa do elemento fogo deixa de ser alegre. Já vou explicar por que isso acontece. Aí ela está vivendo em uma sombra emocional do passado. E por que do passado? Porque isso muitas vezes ocorre no momento da concepção, na gestação. E quanto mais antiga é a sombra emocional do passado, mais desafiador é transformar essa sombra emocional do passado. Então, muitas vezes uma pessoa não acredita no meu potencial. Será que esse negócio de terapia é para mim? Será que esse negócio de ser mãe é para mim? Será que esse negócio de ser esposa ou esposa é para mim? Muitas vezes é algo desafiador. Por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui hoje. É desafiador. Porque é algo, muitas vezes, que ocorreu lá na infância da pessoa. E ela não tem consciência disso. Isso está no inconsciente dela. E quando você tem uma sombra emocional do passado que é invisível e você não tem consciência dessa sombra emocional do passado, dessa invisibilidade, você não sabe como identificar. Já, já. Eu vou ensinar você a identificar isso. Vou falar como nós fazemos na terapia P2E para identificar sombras emocionais do passado. Então, isso é importante você entender. Então, olha lá. Uma pessoa do elemento terra, que é mais organizada, planejada, quando ela passa a viver na preocupação, ela está vivendo a sombra emocional do passado. Ela saiu da organização, planejamento para preocupação. E não estou falando aqui de uma preocupação normal. Eu estou falando daquela preocupação, muitas vezes, que dá queimação de estômago. Estou falando daquela preocupação que dá queimação de estômago, cara. Poxa vida, a pessoa não fica legal, começa a ter disfunções hormonais. Eu estou falando desse nível de preocupação. Quando a gente fala uma pessoa do elemento metal, que deveria ser mental, inteligente, quando ela cai numa sombra emocional do passado, ela cai numa tristeza profunda. Isso, ela cai numa tristeza profunda, que muitas vezes na medicina ocidental é conhecida muitas vezes como depressão. Existem aí vários tipos de depressões na medicina ancestral oriental. E aí, muitas vezes, essa pessoa fica utilizando uma série de subterfúgio de fora para dentro e não consegue resolver. Enquanto não transformar essa sombra emocional do passado, essa pessoa vive nessa prisão invisível. É aquela pessoa que está há 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos, fazendo muitas vezes um tratamento para depressão. Não estou dizendo que a medicina não funciona, que o medicamento não funciona. Eu só estou te trazendo um outro paradigma para você entender porque muitas vezes as pessoas não melhoram. Elas passam a vida tristes. Elas passam a vida presa num calabouço de tristeza. Por quê? Porque elas estão vivendo numa sombra emocional do passado de tristeza, que muitas vezes vem lá do momento da concepção. O que é o momento da concepção? É quando o óvulo encontra o espermatozoide. Já a pessoa do elemento água, que é uma pessoa mais cuidadosa, mais adaptativa, quando ela cai numa sombra emocional do passado, ela vai direto para insegurança e medo. Opa! Então, ó, presta atenção. você que não acredita no seu potencial, será que esse negócio de terapia é para você? Será que esse negócio de ser mãe é para você? Será que esse negócio de ter um relacionamento é para você? Dando aqui vários exemplos. Pode ser, lógico, a gente tem que avaliar que você esteja na sombra emocional do passado do elemento água. Na sombra emocional do passado do elemento água. E isso leva a pessoa à insegurança. Leva ela a não acreditar no potencial dela. Se a pessoa não acredita no potencial dela, vem um sentimento de inferioridade. Se vem um sentimento de inferioridade, vem aquele questionamento. Será que eu sou boa o suficiente? Logo depois que a pessoa se questiona será que ela é boa o suficiente? Ela passa a aceitar migalhas. E quando ela passa a aceitar migalhas, é aquela pessoa falando da vida profissional que muitas vezes não consegue cobrar o valor justo pelo seu atendimento. Só que ela não entende o porquê que ela não consegue cobrar o valor justo. Isso tem a ver com a sombra emocional do passado. Se eu trazer isso para os relacionamentos, é muitas vezes aquela mulher que aceita migalhas. Uma mulher legal, bem formada, trabalhadora, um nível social legal, arruma um FDP aí, um seca pimenteira, que não gosta muito de trabalhar, não gosta muito de estudar, não gosta muito de namorar, não gosta muito de valorizar e só sabe reclamar. E aí você olha para aquela mulher e fala assim, cara, por que que essa mulher maravilhosa está com esse encosto? Por conta de uma sombra emocional do passado. Ela não se acha boa o suficiente, então ela aceita esse tipo de migalhas. Ela aceita esse tipo de migalhas. Então, é muito importante você, terapeuta, dominar o que eu estou falando aqui das sombras emocionais do passado. Porque você vai ter a possibilidade de se libertar, principalmente se você não acredita no seu potencial. E você vai ter a possibilidade de libertar muitas pessoas. Porque as sombras emocionais do passado são prisões invisíveis que muitas vezes as pessoas não têm consciência. Isso é importantíssimo. Professor, a pessoa lá do elemento madeira, que é a pessoa motivada, se ela cair na sombra emocional do passado, é aquela pessoa que fica frustrada, é aquela pessoa que fica reclamando. Ela passa a reclamar de tudo à sua volta. Você conhece alguém assim que reclama de tudo. Reclama da mãe, reclama do pai, reclama do companheiro, reclama da companheira, reclama do frio, reclama do calor, reclama da chuva. A pessoa reclama de tudo. E ela encontra um culpado para tudo, tá bom? Ela não assume responsabilidades. Essa pessoa é uma pessoa ruim? Não. Ela está vivendo numa sombra emocional do passado. E principalmente num desequilíbrio do elemento madeira. E se você não ajudar essa pessoa a transformar essa sombra emocional do passado, aí a coisa complica. Por quê? Porque ela vai passar a vida reclamando. É aquela pessoa que vai reclamar que não tem dinheiro. Ela reclama o tempo todo que não tem dinheiro. E ela culpa alguém. Ela vai reclamar que ela está sem tempo. Sendo que as mesmas 24 horas que eu tenho, que você tem, todas as pessoas têm, cara. Se a pessoa vai para uma sombra emocional lá do passado, principalmente do elemento água como eu falei, a pessoa vem com essa questão que eu coloquei aqui. Será que esse negócio é para mim? Estou com medo. A pessoa ela não se sente ela não tem confiança. Mas isso não é culpa dela. Essa sombra emocional do passado, que eu já vou explicar como é que se forma, muitas vezes vem lá da infância, cara. Vem lá da infância. Essa sombra emocional do passado é algo extremamente desafiador. Eu tenho uma aluna, eu não vou falar aqui o nome porque eu não perguntei se eu podia. Quando ela entrou na terapia P2E, ela estava num quadro de obesidade. E ela estava num relacionamento conturbado, ela estava assim, ela não estava recebendo aquilo que ela merecia como mulher, como ser humano. No percurso da terapia P2E, se eu não me engano, ela emagreceu mais de 20 quilos. Mais de 20 quilos, terminou aquele relacionamento nocivo e hoje está vivendo um relacionamento saudável, um relacionamento com alguém que valoriza ela. Por quê? Porque ela transformou a sombra emocional do passado. E olha, que ela estava vivendo essa vida de sofrimento há mais de 20 anos. E quando ela veio para a terapia P2E, a primeira coisa que a gente fez foi transformar essa sombra emocional do passado. Quando ela percebeu, ela emagreceu. Tem fotos do antes e depois dela no nosso feed do Instagram. Depois você caça lá, você vai ver uma série de transformações e depoimentos. Vai rolando lá. Tem uma série de transformações e depoimentos e você vai ver o rostinho dela antes e depois. Era o quê? Ela era prisioneira de uma sombra emocional do passado. Detalhe, nem aquele cara que estava com ela era uma pessoa ruim. Não, ele só era um instrumento para manter ela prisioneira de uma sombra emocional do passado. E essa sombra emocional do passado dela estava muito ligada a um problema que ela teve com a mãe dela quando ela era pequenininha ali, devia ter uns dois, três anos na sessão. Isso veio na cabeça dela. Ela falou, meu Deus, não acredito que é daqui que vem. E ela estava repetindo um comportamento da mãe dela que era um comportamento da avó dela. Muitas vezes você tem uma sombra emocional do passado conectado à ancestralidade. Eu trabalho muito isso no núcleo de diagnóstico avançado da terapia P2E. Então, são coisas profundas para se trabalhar. São coisas profundas. Professor, tá, e se não resolver essa sombra emocional do passado? O que vai acontecer? Vai acontecer que a pessoa vai passar pela vida sem alcançar os seus objetivos e os seus sonhos? Aí eu vou fazer uma pergunta agora aqui pra você. Qual é o seu maior sonho hoje? Qual é o seu maior objetivo hoje? Se você falar pra mim que você não tem, a gente vai ter que conversar. Por quê? Uma pessoa sem um objetivo, sem um sonho, é como se fosse um barco a vela em alto mar sem direção. Pra onde o vento sopra a pessoa vai, só que ela vai passar a vida sim. É aquela pessoa que muitas vezes, né, que passa a vida vivendo o sonho do outro. É aquela pessoa que chega na terapia P2E pra mim com 50, 60 anos que fala bem assim, olha, primeiro eu vivi o sonho do meu esposo, do meu companheiro. Depois eu vivi o sonho dos meus filhos. Quando eu vi, eu estava vivendo os sonhos dos meus netos. E o meu sonho? Então é importante você agora, aqui ó, principalmente você que não acredita no seu potencial e tá com esse questionamento, será que esse negócio de terapia é pra mim? Tá na hora de você pegar aí uma canetinha e escrever quais são os seus objetivos e os seus sonhos. objetivos, coloca aí um prazo de um ano, coisas concretas que sejam possíveis você conquistar. E não tô falando só de financeiro, tá gente? Quando a gente fala desse tema, a galera acha que estamos falando de financeiro. Não, tô falando aqui de desenvolvimento, de crescimento. A terapia P2E promove muito isso, crescimento e desenvolvimento. Adquirir sabedoria, não interessa. Qual é o seu objetivo no prazo de um ano? E os seus sonhos é qual é o seu maior sonho hoje? Coloca aí pra mim nos comentários se você quer participar por gentileza. Qual é o seu maior sonho hoje? Por quê? Uma pessoa que não acredita no seu potencial, se ela não resolver essa questão, ela não vai alcançar os seus objetivos e os seus sonhos. E uma pessoa que não alcança os seus objetivos e os seus sonhos, ela vai olhar pra sua jornada nessa vida, nesse plano que nós estamos e ela vai se questionar. ela vai se questionar qual é o meu legado, né? O que que eu fiz da minha vida? Eu usei a minha vida, o tempo que eu tive nesse plano, pra quê? O que que eu fiz de importante? Né? Por que que eu vim pra esse plano? O que que eu fiz de importante? O que que eu deixei de importante? Qual é o meu legado? Tem muita gente que deprime nesse momento. Tem muita gente que deprime nesse momento. Mário Sérgio Cortella tem uma frase, qual é a sua obra, né? Então tem muita gente que deprime nesse momento. Por quê? Porque viver uma vida sem confiança, viver uma vida sem acreditar no seu potencial, viver uma vida de desconfiança, não para com outro. Mas a pessoa é uma desconfiança interna. E aí ela não deslancha. Aí ela não consegue cobrar o valor justo pelo seu atendimento. Aí ela fala que a profissão de terapeuta não dá dinheiro. Não, gente. Profissão de terapeuta dá sim condições pra você ter uma vida confortável. É só você depois ir lá no meu feed aqui do Instagram, você que também tá no canal do YouTube, ir lá no meu feed e dar uma olhada na quantidade de pessoas que venham transformando as vidas. Tá lá um monte de depoimento, um monte de gente transformou as suas vidas. Por quê? Porque a pessoa transformou a sobreemocional do passado. Então isso é muito importante. Por falar nisso, deixa eu deixar aqui o recadinho. essa série de lives que eu estou fazendo ela faz parte da jornada da semana da terapeuta sem fronteiras. A primeira aula é dia 25 onde eu vou ensinar uma ferramenta da terapia P2E pra você despertar a sua autocura e despertar a autocura das outras pessoas. Você pode despertar a autocura das pessoas no atendimento presencial ou usando um celular e uma conexão de internet que a terapia P2E é sem fronteiras. No dia 26 eu vou te ensinar os seus três arquétipos principais pra você atrair a assistida certa o atendimento certo pra você que é terapeuta ou pretende ser uma terapeuta. Se você anda escutando muito assim ó eu gostei de você achei você muito legal mas estou sem dinheiro nesse momento ah vou falar com fulano não fica pra depois você com certeza não está utilizando o seu arquétipo correto pra atrair pessoas que precisam de você que precisam de quem você é do seu super poder seja do fogo da terra do metal da água da madeira então isso é muito importante no dia 27 eu vou ensinar como uma terapeuta pode ganhar mil reais em uma semana professor Edjasto por que que você está ensinando tudo isso cara porque assim qual é o meu objetivo como professor qual é o meu sonho como professor de terapia P2E é ajudar você a transformar as sombras emocionais do passado e despertar a autocura das pessoas isso falando do método da terapia P2E só que a terapia P2E ela não é só o método terapêutico para ajudar pessoas a transformarem as sombras emocionais do passado e despertar a autocura não ela é um sistema é um sistema de gestão para você fazer prospecção captação para você escalar os seus atendimentos e seus ganhos financeiros isso é muito importante tem muita terapeuta competente agora me acompanhando que muitas vezes está numa jornada que não consegue se manter como uma terapeuta não consegue pagar as suas contas vive 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 sem dinheiro não tem grana para pagar as contas vive sem tempo atrasada você que está aí vive atrasada vive sem tempo vive com medo fica olhando o preço do concorrente para ver se ele está mais baixo ou mais alto do que o seu isso é importante cara aí você fala ah professor eu não preciso disso agora uai se você não precisa dessa ferramenta que eu estou te falando agora que vai ter a aula dia 25 26 e 27 para aprender a despertar a autocura das pessoas tanto no presencial como a distância aprender os seus três arquétipos principais para atrair a pessoa certa a assistida certa para você e se você está num nível diferente não há problema se eu vou ensinar para você ganhar mil reais uma semana com uma terapeuta não faz a diferença para você tranquilo não há problema nenhum não há problema nenhum ah professor eu vi você falando que a terapia P2E eu posso atender no presencial ou no online professor mas me dá batedeira no coração esse negócio de online ó se você atende numa cidade pequena em um bairro né tem um limite de pessoas ali tem um limite de pessoas ali quando as minhas alunas trabalham com a terapia P2E sem fronteiras eu tenho uma aluna lá no interior da Bahia que atende clientes do Rio Grande do Sul que atende clientes de Minas Gerais e vice-versa é sem fronteiras é sem fronteiras você tem uma uma possibilidade de escalar o número de atendimentos e os seus ganhos financeiros tá isso é muito mas muito importante muito importante é muito importante professor mas eu não te conheço você tem um nome estranho você se chama Edjasto pessoal até ali meu amigo Cristiano Santos a mãe dele foi legal a Mayara também a mãe dela foi legal a Gisele a mãe dela foi legal minha mãe não foi legal me colocou o nome Edjasto vou fazer o que mas fala o seguinte você vai no meu feed né e você vê a quantidade de pessoas que vem transformando as suas vidas como a terapeuta P2E sem fronteiras isso é muito importante porque assim cara se você falar bem assim professor eu não sei por onde começar eu tô perdida principalmente professor eu não sei por onde começar a divulgar o meu trabalho aí eu falo pra você você tá numa sombra emocional do elemento fogo quando a pessoa do elemento fogo que é alegre que é feliz transformadora cai na sombra emocional do passado ela fica perdida e sem direção é aquela pessoa que não se acha em nada não se acha em nada ela tá na décima profissão ela já fez um monte de coisa e ela não se acha em nada né é mais um curso é mais isso é mais aquilo não agora eu vou ser cozinheiro não agora eu vou ser um feiteiro não agora eu vou ser isso pessoa não se acha por quê? porque ela é uma pessoa má porque ela é uma pessoa vagabunda como as pessoas usam esse termo que eu odeio não ela é uma pessoa que está vivendo na sombra emocional do passado e com a terapia P2E você vai ter chances de ajudar essa pessoa né com essa nova profissão de terapeuta sem fronteiras você vai ter a possibilidade de trabalhar de casa com uma terapeuta P2E você vai ter a possibilidade de ter o seu negócio de trabalhar pra você porque se você é uma terapeuta uma maçoterapeuta um esteticista eu conheço bem esse mercado estou há mais de 30 anos muitas vezes você vai trabalhar pra alguém por salário você recebe pouquinho muitas vezes você vai trabalhar por percentual muitas vezes você deixa o maior percentual o professor já tenho a minha profissão a terapia P2E pode ser um complemento de renda pra você o que você faria com mil reais a mais por mês o que você faria com dois mil reais a mais por mês o que você faria com três mil reais a mais por mês dando um exemplo fora que você vai ter tempo uma terapeuta P2E sem fronteiras ela tem tempo pra se dedicar aquilo que ela ama o que você tem vontade de fazer hoje que você não tem tempo estudar mais se desenvolver mais ir pra academia preparar uma alimentação saudável o que está faltando pra você ficar mais com seus familiares cuidar mais dos seus filhos o que hoje falta tempo pra você é importante esse tipo de reflexão poxa vida professor eu já quero escalar o meu número de atendimentos e meus ganhos financeiros cara vem com a gente se inscreve na semana da terapeuta sem fronteiras começa dia 25 primeira aula 25 26 e 27 pra você que está no instagram instagram é muito fácil você vai clicar no link da bio vai fazer a sua inscrição pra você que está no nosso canal do youtube você vai clicar no link da descrição desse vídeo professor e se eu conseguir fazer tudo isso o que eu vou me tornar cara essa história de não acredito no meu potencial esquece porque você vai se tornar uma pessoa confiante segura você não vai mais precisar disputar clientes ou assistidas por preço você vai ser uma terapeuta com muito mais conhecimento e sabedoria você vai se destacar você vai se tornar uma referência se hoje você parece que está nas sombras isso vai mudar né você vai se desafiar e ainda por cima você vai ganhar dinheiro ajudando pessoas você vai escalar o seu número de atendimentos e vai escalar os seus ganhos financeiros aí você vai lá no feed vai ver lá mais de umas centenas de alunas minhas que ganham 10 mil reais por mês ou mais com uma terapeuta P2E mas ó não é mágica tá é uma escala é uma escala tem 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 uma jornada como é que é essa jornada professor Edjasto ó lembra que eu falei que a terapia P2E é um método é um método terapêutico pra você ajudar pessoas a despertar a autocura e transformar as suas sombras emocionais do passado entregar resultados rápidos você pode atender tanto no presencial como no online isso é um método mas também tem um sistema de gestão pra você fazer prospecção captação pra você escalar o seu número de atendimentos e ganhos financeiros mas isso existe uma jornada essa jornada hoje é dividida em três fases e vai entrar a quarta fase também já explico pra você a primeira a primeira fase é a fase do conhecimento da medicina ancestral oriental onde eu apresento o nosso aplicativo web exclusivo de diagnóstico você usa o celular ou computador você só precisa ter um celular e uma conexão de internet aí você avalia isso dá um gráfico em percentuais pra você fazer uma leitura da pessoa das sombras emocionais daquilo que precisa transformar também nessa primeira fase você aprende as 25 ferramentas pra transformar as sombras emocionais do passado e despertar a autocura aí vem a segunda fase a segunda fase da terapia P2E extremamente organizada é a minha mentoria onde você tem o meu whatsapp particular e eu vou acompanhar você nos seus atendimentos você já deve ter feito um monte de curso legal por aí só que muitas vezes quando você foi pro atendimento você não teve o acompanhamento e aí vem o que? vem a insegurança e a pessoa passa a não acreditar no potencial dela muitas vezes uma sombra emocional do passado surge no momento do atendimento no momento do seu primeiro atendimento se você não estava segura pra atender e não teve ninguém pra você mandar uma mensagenzinha de apoio pra analisar os seus gráficos os seus resultados e falar pra você ó vai por esse caminho cara aí você fala mesmo assim professor você é maluco as pessoas não te alugam demais que nada gente a maioria das pessoas a média a média e olha que eu me coloco aqui a disposição pra quantas pessoas você quiser avaliar e enviar pra mim a média são 10 clientes 10 assistidas na hora que a terapeuta atende a décima pessoa e eu falo bem assim parabéns mais um que você atendeu de forma correta ele fala valeu professor e de jasto fui consegui a minha vida isso é a segunda fase e a terceira fase é a fase do sistema de gestão pra você prospectar e captar atendimentos pra você escalar o seu número de atendimentos e principalmente seus ganhos financeiros e agora vai entrar a quarta fase a quarta fase a gente vai trabalhar a espiritualidade mas não espiritualidade do ponto de vista da religião a gente não vai entrar em religiões nada disso é trabalhar o desenvolvimento do seu eu interior isso é muito importante professor por que você decidiu trazer a quarta fase porque assim depois de mais de uma centena mais de uma centena gente eu não sei quantas centenas são só que eu tenho uma lista de quase 50 pessoas pra entrevistar que bateram 10 mil reais por mês trabalhando com a terapia P2E só que depois de observar essa galera toda aqui que bateu 10 mil reais um percentual importante dessas pessoas não se tornaram mais felizes quando eu lancei a terapia P2E foi lá no começo da pandemia que os profissionais estavam impedidos de trabalhar por conta de uma crise sanitária minha ideia era da possibilidade do terapeuta ajudar pessoas mais de pessoas precisando de ajuda como temos hoje de pessoas tristes pessoas inseguras pessoas frustradas pessoas perdidas pessoas preocupadas pessoas deprimidas energeticamente muita gente precisando de ajuda e não tinha quem ajudasse por quê? porque estava todo mundo impedido de atender presencialmente então quando eu trouxe a terapia P2E eu trouxe uma solução ela é sem fronteiras você pode atender tanto no presencial como online usando o celular em conexão de internet você pode atender da sua casa e aquilo foi o meu primeiro pensamento poxa vamos ajudar pessoas a ajudar pessoas e aí o segundo foi a galera da área da saúde terapeutas esteticistas profissionais em geral pô estava passando apuro financeiro né cara a maioria lógico tem algumas pessoas que tem condições financeiras diferenciadas graças a Deus mas a maioria estava com dificuldade miserável tinha lá aluguel água luz e não tinha como pagar né e aí eu trouxe todo o meu conhecimento de mais de 30 anos peguei tudo que eu conhecia da medicina ancestral oriental desenvolvi esse sistema hoje que é a terapia P2E que é algo maravilhoso tem um aplicativo web de diagnóstico pra você ter noção só que depois de mais sei lá mais de duas centenas de pessoas que estão fazendo aí 10 mil reais por mês umas menos outras mais tem gente fazendo 20, 30 mil um percentual importante eu olho e não vejo que as pessoas se tornaram mais felizes por isso isso me trouxe um incômodo muito grande tá muito grande muito grande tanto que desde abril desde abril eu não venho aqui eu não venho aqui dar a oportunidade das pessoas se tornarem uma terapeuta P2E sem fronteiras desde abril tá gente porque isso e aí eu fiquei estudando a quarta fase ela tá pronta que é o desenvolvimento espiritual lembrando que não tem a ver com religiosidade então professor e como é que eu conheço mais da terapia P2E professor ó no dia 25 26 e 27 nós vamos ter a semana da terapeuta sem fronteiras evento 100% online gratuito pra você não paga nada cara você só precisa se inscrever você que tá no Instagram clica no link da Bill você que tá no canal do YouTube clica na descrição do vídeo detalhe dia 25 vou ensinar uma ferramenta poderosa da terapia P2E pra você ajudar pessoas tanto no atendimento presencial como online chama Despertar da Autocúria dia 26 eu vou te ensinar os seus três arquétipos principais pra você atrair a assistida certa pra você certa pra você se você tá ouvindo muito essa parada assim ó gostei de você mas eu tô sem dinheiro no momento quem sabe mês que vem você não tá atraindo a pessoa certa pra você esse negócio de arquétipo é bom até pra arrumar casamento tá gente até pra arrumar casamento se você souber você vai atrair a pessoa certa pra você se é que você quer casar né e no dia 27 eu vou ensinar como você terapeuta pode ganhar mil reais em uma semana sem enrolação tá eu vou ensinar você vai aprender no final da jornada eu abro a possibilidade de você se tornar minha aluna da terapia P2E e passar por todo esse processo de transformação né mas isso no final e fique à vontade né eu quero o seu desenvolvimento então você que tá aí é importante professor de onde vem todo esse conhecimento esse conhecimento da terapia P2E é um conhecimento da medicina ancestral oriental eu tenho mais de 30 anos trabalhando com medicina ancestral oriental né ensinando acupuntura reflexologia filosofia oriental então é um conhecimento extremamente profundo né conhecimento assim diferenciado então você que tá aí se você não anda acreditando no seu potencial e você tá na dúvida será que esse negócio de terapia é pra mim faz o seguinte ó você que tá no instagram clica no link da Bill se inscreva na semana da terapeuta P2E sem fronteiras você que tá no canal do youtube você vai fazer como muito simples você vai clicar no link da descrição desse vídeo pra você que tá no youtube pô dá o seu like se inscreva no canal você que tá aqui no instagram pô segue a gente dá o seu coração clica lá no link da Bill faz a sua inscrição porque esse evento vai transformar sua vida tá bom gente esse evento vai transformar sua vida amanhã às 20 horas eu estarei aqui novamente em outra live com outro tema interessante pra você na verdade nessas duas semanas tá então comecei segunda, terça, quarta, quinta, sexta às 20 horas semana que vem segunda, terça, quarta, quinta sexta às 20 horas depois nós vamos ter dia 25 26 e 27 as três aulas que com certeza vai fazer a diferença na sua vida principalmente você que é uma terapeuta ou aspirante a terapeuta que quer um método um método terapêutico eficiente com resultados rápidos sem fronteiras que você pode atender tanto no online como no presencial e você vai ter a possibilidade de despertar a autocura das pessoas transformar as sombras emocionais do passado aí você fala bem assim professor eu já manjo tudo de terapia mas lembra terapia P2E não é só o método terapêutico ela é um sistema de gestão pra você fazer prospecção captação de atendimentos pra quê? pra você escalar os seus números de atendimentos e os seus ganhos financeiros isso é legal pra caramba te convido a você ir no meu feed no final dessa nossa conversa você que tá no canal do youtube vai lá no nosso feed no instagram arroba professor edjasto e dá uma olhada na quantidade de resultados e na quantidade de conteúdo pra você você que tá no canal do youtube vê a quantidade de conteúdo que tem aí pra você tem muito conteúdo legal agora tenho que terminar na nossa aula porque daqui a pouquinho gente eu vou entrar com a galera do núcleo de diagnóstico avançado da terapia p2e e é uma galera maluca hoje hoje pra essa galera o que é núcleo de diagnóstico avançado da terapia p2e ó só pra você entender você faz a formação em terapia p2e completa e depois você tem a opção de se especializar e aí tem uma galera monstro né e hoje hoje pra essa galera eu vou ensinar pra eles fazer uma leitura de personalidade tá bom gente uma leitura de personalidade eu vou fazer um atendimento ao vivo hoje lá pra galera do núcleo de diagnóstico avançado da terapia p2e então quero te agradecer mais uma vez você que vem participando aqui das nossas lives você que vem acompanhando o professor Edjasto qualquer dúvida que você tiver manda no meu direct eu tô respondendo um monte de dúvidas se você for lá no meu stories hoje tem um monte de respostas a galera tá mandando pergunta então você que tá aí tem dúvida tem pergunta quer saber mais da medicina ancestral oriental professor porque você não fala medicina tradicional chinesa você fala medicina ancestral oriental será que tem uma diferença você pode me perguntar eu tô aqui professor olha eu sou um acupunturista eu posso ser uma terapeuta P2Z professor eu sou uma biomédica eu posso ser uma terapeuta P2Z professor eu sou uma farmacêutica eu posso ser uma terapeuta P2Z professor eu sou uma dentista eu posso ser uma terapeuta P2Z professor eu sou uma massoterapeuta eu posso ser uma terapeuta P2Z professor eu sou um esteticista eu posso ser uma terapeuta P2Z professor eu sou uma fisioterapeuta eu posso ser uma terapeuta P2Z professor eu sou uma consteladora eu posso ser uma terapeuta P2Z professor eu trabalho com Barras. Será que eu posso ser uma terapeuta P2Z? Professor Edjaço, eu sou uma terapeuta holística. Será que eu posso ser uma terapeuta P2Z? Professor, eu sou uma terapeuta integrativa. Será que eu posso trabalhar com terapia P2Z? Professor, eu sou uma terapeuta complementar. Será que eu posso trabalhar com terapia P2Z? Professor, eu sou uma reflexoterapeuta. Será que eu posso trabalhar com terapia P2Z? Paula, gratidão. Gente, Gente, pensa no professor que sabe muito. Obrigado. É assim, gente. Obrigadão, brigadão. Na verdade, eu tenho uma paixão, um amor tão grande por passar aquilo que eu sei. Eu sou um cara que eu não escondo o jogo, não. O negócio, de alguma forma, é ajudar pessoas. É fazer com que o terapeuta tenha a possibilidade de ajudar pessoas a transformar suas sombras emocionais do passado, a despertar a sua autocura, mas que a terapeuta e o terapeuta, peço desculpas que eu uso muito no feminino, mas é que a maioria das alunas são mulheres. Mas assim, não basta você querer ajudar pessoas e ter essa vontade. Você precisa ter a ferramenta certa. E também não basta você ter a ferramenta certa se você não souber como gerir esse sistema de prospecção, se você fica perdida quando vai divulgar o seu trabalho, né? Porque você precisa ser uma terapeuta bem-sucedida. Você precisa ser uma pessoa bem-sucedida. E quando eu falo pra você ser uma terapeuta bem-sucedida, ou um terapeuta bem-sucedido, eu não tô falando aqui de trabalhar 18 horas por dia não, tá, gente? Eu já fiz isso e isso não é ser bem-sucedido. Já tô deixando claro aqui pra você. Pra você que chegou agora, se você, daqui a pouquinho, essa live vai estar disponível pra você. Hoje, eu expliquei o porquê tem pessoas que não acreditam no seu potencial, né? E tem essa dúvida. Será que esse negócio de terapia é pra mim? E quando a pessoa não acredita no seu potencial, ela fica enrolada em algo extremamente sério, porque vem um sentimento de inferioridade, ela começa a se questionar se ela é boa ou suficiente, e ela passa a aceitar migalhas. É aquele terapeuta, aquela terapeuta, muitas vezes, que não consegue colocar o preço no seu serviço. Quem coloca é o outro. A pessoa fala bem assim, na cabeça dela vale 200. Aí a pessoa fala assim pra ela, ó, vou te pagar 60. Ela fala, tá bom. Dentro dela, ela tá fervilhando, mas ela não tem coragem. Ela não tem coragem. Por quê? Porque ela não acredita no seu potencial. Isso tem a ver com a sombra emocional do passado, viu? Eu já expliquei isso daqui pra vocês. Então, muito, muito obrigado mais uma vez. Clica no link da Bill, faz a sua inscrição, na nossa jornada da semana da terapeuta sem fronteiras. Vem com a gente. Evento 100% online gratuito pra você. Você que está no canal do YouTube, clica na descrição do vídeo. Galera, muito, muito obrigado. Até amanhã, às 20 horas. Valeu, obrigado, fui!